Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 26 a 34 Naquele tempo Jesus disse à multidão O reino de Deus é quando como alguém espalha uma semente na terra Ele vai dormir e acorda, noite e dia E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga E por fim os grãos que enchem a espiga Quando as espigas estão maduras O homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda Que ao ser semeado na terra É a menor de todas as sementes da terra Quando é semeado cresce e se torna maior Do que todas as hortaliças E estende ramos tão grandes Que os pássaros do céu podem abrigar-se a sua sombra Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas Conforme eles podiam compreender E só lhes falava por meio de parábolas Mas quando estava sozinho com os discípulos Explicava tudo Caríssimo irmão, caríssima irmã O reino do céu Aparentemente ele é desproporcional Com todas as forças que possam existir no mundo A sabedoria do evangelho nos mostra Que ele pode parecer a menor de todas as sementes E no entanto Vai se transformar numa árvore frondosa Para abrigar a todos E o Senhor quer abrigar nesta árvore A todos Sem exceção É assim que Deus quer agir conosco E é bom que nós aprendamos também Que o bem que é feito Ele cresce Mesmo que a gente não esteja olhando Depois nós vamos perceber pouco a pouco Aquela força da semente da palavra de Deus Ou bem que você também fez Inspirado por essa palavra E vai florescer Pouco a pouco Para lá e para cá De acordo com a graça do Senhor Que fecunda toda a nossa ação Pela ação do Espírito Santo Pela presença Desta graça que não nos abandona Queremos aprender hoje A confiar Na força Da palavra de Deus Da semente do bem A graça De nosso Senhor Que atua Em nossos corações Em nosso mundo Palavra de vida eterna O que é o povo O que é o povo Primeir É só